Propostas para a saúde, educação, infraestrutura e as mais diversas áreas de interesse da população. Exposição de ideias e planos de governo, sempre buscando o melhor para cada cidade. Imparcialidade e credibilidade em respeito à sua decisão na hora de votar. Debate TCM, de 2 a 5 de setembro, com candidatos à Prefeitura de Pau dos Ferros, Assu, Apudi e Mossoró. Acompanhe o debate com exclusividade a partir das 8 e 15 da noite na TCM Canal 10 ou 14.1, nas rádios da rede TCM e ainda pelo YouTube TCM 10 HD. Eleições TCM, a credibilidade da informação.